salve moçinhos moçinhas mais um vídeo para o canal bom e muitas vezes para vocês é um vídeo para vocês no momento eu tô jogando aqui na conta do jovem do mister giovani tá que eu tô upando pra ele tem uma noção eu pei mais a conta dele do que a minha eu consegui ultrapassar de tanto que eu pei a conta dele tá num nível absurdo e esse vídeo eu vim aqui pra trolar noob eu sei que hoje em dia vai ser difícil meio noob então eu vou ficar parado me fingindo de morto fingindo que eu morri aqui e agora mete pão no leão por corre desse burro aqui não vai dar para trolar as vezes a gente não vai trolar tá porque não é sempre que dá não é todo mundo que cai a gente já tá num nível aqui já tá mais pro fazer duplinha com esse pouco aqui tá tamo feito a duplinha eu não vou trair ele e eu tenho quase certeza que ele não vai conseguir entrar aí mas nem se ele quisesse a aí tomou na bunda porcão pegar isso aqui pra mim agora só corre não tinha meu deus eu não acredito no lado que eu não acredito no meu tiro é muito longe quer dizer ele é muito de perto comparado ao que ele tinha lá agora a gente vai fazer a trolagem de ficar parado tá é difícil a trolagem porque o jogo te reconhece como uma pura inatividade então o o o o o filho da mãe cara eu fui trolado aqui foi trolar e foi trolado só é esse tiro do frank demora muito cara é muito ruim nesse caso o frank bom coisa que demora é o tiro dele deixar deixar e a barra do frank carrega rápido o morro que o Eu odeio quando isso acontece, mano. Acho que é uma bosta. Caraca. Qual vai ganhar? É claro. O funk vai ganhar, né? Vamos que vamos. Às vezes eu fico muito quieto que eu esqueço de falar. Que eu gosto de ficar bem concentrado. Ai, caraca. Ah, velho. Que bosta. Enquanto eu não chegar em primeira, eu não vou parar de jogar essa porcaria aqui. Vamos, deixa eu lhe cheirar aí. Eu não sei se ela quer fazer uma duplinha. Desculpa, desculpa. Pode pegar, pode pegar. Pega lá. Pega. Pega. Pega, pega, pega. Eu vou fazer uma humildade aqui. Eu vou abrir todas as caixas. Não, vou salvar ela. Vem, palhaço. Pega. Pega. Pega lá. Vai, Nita. Aqui. 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 Eu vou abrir essa aqui pra ela. Aqui. Eu sei que Nita não é tão forte. Não, não, não. Sai. Sai dela. Sai. Sai. Sai dela. Não, 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 Nita. Não, Nita. Não. Nita traidora. Aí, garoto. Ela vai ver. As pessoas mais desumildes que tem no mundo. As maiores desumildades. Eu abri caixa pra ela. Fiz de tudo pra ela. E você viu. Ela foi desumilde comigo. Tá. Tenta fazer duplinha com alguém. De novo. Então, se o Barley quer fazer duplinha. Não, Barley. Ó. Duplinha. Duplinha, duplinha, duplinha. Aqui, ó. Duplinha, duplinha, duplinha. Duplinha. Ó. Numa boa. Ele sabe que ele não tem conta nem então. Não, Barley. Duplinha. Não, Barley. Trola ele. Ele fica mó mal quando eu faço isso. Ó. Duplinha, duplinha, ó. Vai dar merda aí. Não, palhaço. Que legal. Chiado. São, pra matar um cara desse. Dá, mas não dá, né? Vai ser mais duplinha. Gosta de trollar duplinhas. Não é fácil fazer dupli Tem cara que é desonesto Mas qualquer um sabe que o Frank ganharia Daquele bar Qual é? Qual é? Duplinha, duplinha, numa boa Ó, numa boa Sai, Cybertron Sai, palhaço Cobri, B Sabia que isso ia acontecer Não dá pra jogar com o Bu Eu quero fazer duplinha e chegar em primeiro Vai, bora fazer humildades Fazer duplinha e deixar as pessoas ganhar A gente vai empurrar Deixa eu morrer Trolar esse cara aqui Qual é, maluco? Tá bem? Tá bem? Vai A gente vai fazer humildade E trolar já no mesmo tempo Vou deixar esse cubo aqui Esperando por alguém me pegá-lo Olha lá Já surgiu um cara ali em cima Creio que ele já viu o cubo Do seguinte Eu fiz Tu, 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 tu Jogar um pouco de futebrauzito. Desculpa aí pela outra zanda dela. Jogar um pouco de futebrauzito. Ih, viado. Vou lascar ele. Acabei de ter perdido meu outro ainda. Eu vou perder. Valei. Oh, é não, é não salta. Oh, é não. Papapapa. Papapapa. Apatipa dumpum. A dragalada, bem-gagida, bem-gagida. Não canse. Gastei meu outro alto que eu gosto. Ah. Que é isso? Caramba E lá se vai um crão com a bola Matão, meu Deus Mas eu fui o craque ainda Não sei como né, mas eu fui, mas só aceita que dói mesmo Vai Yukio Ai caramba, o que é isso? Ai caramba, o que é isso? Vamos nisso Cagou o malucão Cagou o malucão Eu vou jogar uma partida de cada um Ai depois o vídeo vai acabar, tá bom? A partida de combate de futebol que tá sendo essa a gente já vai com tapa Passa, 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 pa 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 morri ainda só esse maluco é onde? conseguiu morrer os caras conseguem é outro nível esse negócio quase que é gol hein grausinho tchu 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 t Ai que bosta To me sentindo machão no meio delas Ai pulei errado que eu sou um bosta Até ai eu consigo errar Eu tenho culpa do que de ser um bosta Meu Deus Eu criei elas mas Muito bom Muito bom Não, não solta A ursa Ih, viado Subi de casa aqui Agora para o pique de gema Temos a nossa Não, pique de gema Temos a nossa querida Pan É, pode parecer O nível dele é baixo Comparado aos Brawlers que ele tem, né Ainda Eu não cheguei na mesma quantidade de troféu Só que o nível, tá tudo melhor Não é um melhor nível de experiência Entendeu, essas coisas Os Brawlers são todos melhorados Ô louco, humilhado, coach Humilhado, coach Ô louco, cara Só se for andar no martinho Que não tem erro Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Mal milha Mal milha Ai, caraca Ai, caraca Pega mais um Se vocês quiserem ver minha conta Já deixem o seu like Se inscrevam no canal E se tiver 10 likes eu mostro minha conta Só pra não deixar esse cara Na bosta Eu vou Vou jogar com ele Essa dupla é muito boa Já foi mais confirmado Que Sei lá Eu não lembro Gênio Não Sei lá Essa menina Eu não lembro Acho que é Gênio Foi mais Muito bom com o Frank É uma das Melhores duplas Possível Eu só vou aqui Pegando os bagulhos Caraca Essa doeu 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 Parou 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 Doeu Doeu Caraca 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 Carguei Vamos jogar a última com ele E aí o vídeo Encerca Vamos vibrar Ai caro Ai caro Ai caro Osh Osh Vai Desce Amor Doeu 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 Ah, tá de duplinha, seu burro. Duplinha, 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 desgraça! Cego? Ah, brava. Meu Deus. Humilhado nacionalmente. Sai daí, nhebu. Todo mundo te viu. Corre, Vibral. Corre, maluco, malandro. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Deixa o like, falou Se vocês quiserem a minha conta é 10